Ei, nesta tarde eu quero te falar um objetivo muito sério. Você acha que você tem o Espírito Santo? Será que você tem o Espírito Santo com você dentro do seu coração? Tomara que você tenha, porque o Espírito Santo, se você não sabe, já está falando, é Espírito Santo, né? E esse Espírito, ele só habita no coração que não deseja o mal para os outros, no coração que não tem avareza por dinheiro, no coração que é humilde, no coração que faz parte de Deus. Ué, mas como é que eu vou fazer meu coração ter parte de Deus, pastor? É fácil, olhe para as suas atitudes, o que você faz com as pessoas, olhe para você mesmo, para as suas atitudes. Você não tem que olhar para as atitudes dos outros, não. Você está entendendo? Olhe para as atitudes suas, porque é as suas atitudes que o povo vai olhar e ver se realmente você fala do Espírito Santo, se você tem ele dentro de você. Porque o Espírito Santo tem que estar dentro da pessoa, é dentro. E quando ele entra, você não pode deixar ele sair, não. Mas pelas suas atitudes, o Espírito Santo te abandona e nunca mais volta. Se você já, já teve ele com você, se ele já teve dentro de você, às vezes você é uma pessoa que xinga os outros, deseja o mal para os outros. A pessoa fala uma palavra para você, você fica com ódio daquela pessoa, não quer mais falar com ela, não quer mais ver ela. Então você está muito longe de Deus, ok? Eu preciso ser sincero com você, lhe avisar. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Para com Deus. Porque se você não cuidar desse coração seu para com Deus, esse mesmo coração seu vai te levar ao inferno de fogo. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza, você pode até achar ruim essa palavra que eu estou falando aqui agora, mas no dia que você partir desse mundo, aí você vai ver lá no livro da vida, oito objetivos que está lá guardado para você ver. Ok?